Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, e que vier Tchau, tchau. Opa, antes de terminar esse vídeo, gostaria de agradecer aí a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Também gostaria de agradecer aí a todo mundo aí que fez parte desse ano no canal. Tenho muito a agradecer desse ano. Foi um ano um pouco complicado, mas ao mesmo tempo foi um ano que eu fui muito feliz. E eu sou muito grato aí a todo mundo que tem me apoiado, tem apoiado o canal. Então deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, né? Eu consegui já bater a meta de likes que eu tinha até o final do ano, que era de 200 inscritos. Já passei disso. E eu tenho muito a agradecer a vocês aí. que tenha parado o canal, que tenha ajudado o canal. Vocês viram aí que a produção da música não foi lá grandes coisas, mas esse ano eu tô querendo começar, né? A investir um pouco mais nisso em questão de gravação e tudo mais. Então quem sabe os covers voltam no canal. Pra quem não sabe, meu canal tomou vários copyrights. Eu tomo um bloco em vários vídeos por causa de cover. Mas eu tenho algumas ideias aí pra poder estar voltando com os covers sem ser prejudicado pelo YouTube. Então se você apoia essa ideia de voltar com os covers, deixa aí nos comentários, deixa o gostei pra eu saber que vocês estão gostando, que eu preciso do feedback de vocês. E compartilha esse vídeo pra alguém, cara. Manda pra um amigo seu, se você gostou, claro. Não tô pegando ninguém a compartilhar. Mas se você gostou do vídeo, manda pra um amigo, manda pro clima, manda pra alguém que você sabe aí que gosta de rock. Ou qualquer pessoa, porque a música do final do Leandro da Globo todo mundo conhece. Mas, no mais é isso. De novo, muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu no canal, que tem apoiado essa iniciativa aí. Que agora, esse ano, eu tô querendo profissionalizar um pouco mais. E fica ligado que vem novidades por aí, beleza? Então, no mais é isso. Até mais e valeu.